Essa é a família da Elaine. Ela nasceu no Tocantins e desde 2019 mora aqui em Aparecida de Goiânia. Ela está vivendo aqui na comunidade Terra do Sol, que fica nos fundos do complexo prisional em Aparecida. Ela mora aqui com os nove filhos. O mais velho, o Vitor Hugo, tem 14 anos. A mais nova, a Ana Laura, tem dois anos de idade. Ela vive aqui nesse barraco improvisado nos fundos dessa casa aqui no setor. A família mora aqui na Rua dos Satélites, na Terra do Sol. Aqui na frente tem uma casa. E lá nos fundos é onde a Elaine mora. Naquela parte que tem madeira, plástico, lá nos fundos. O Carlos é um dos filhos da Elaine. E ele estava me contando aqui que a situação só não está pior porque tem alguns amigos, alguns vizinhos que ajudam a família até com comida, né Carlos? Sim. Como é que é? Todo mundo mora naquele mesmo lugar ali? É, todo mundo mora lá. Sua mãe e os seus irmãos? Sim. Podem me entrar aí para mostrar a casa? Pode. O Carlos, inclusive, estava contando para a gente que ele, particularmente, não conhece o pai. Você não conhece o seu pai? Não, não conheço ele. Você tem vontade de conhecer o seu pai? Não, não. Por quê? Porque ele não ajuda, quem ajuda é da... os povos da Guarda Civil, Francisco. Aí eu guardo ali, aí eles ajudam a nós. Você é feliz, Carlos? Sou. Apesar de todos os problemas aqui, as dificuldades, você é um menino feliz? Graças a Deus, sim. Como é que é ver a sua família nessa situação? Não sei. É ruim. Triste. Nós vamos entrar aqui na casa, no barraco onde a família mora, a família do Carlos mora. Olha aqui, ó. É feita com pedaços de madeira. Aqui na parede tem cobertor, tem madeira também. Aqui como cobertura são pedaços de telhas, madeira, plástico. Essa é a condição aqui do barraco. Aqui é uma espécie de sala e cozinha. Ali na frente tem dois quartos, né? Um quarto com uma divisória. É onde todos eles dormem aqui. O Carlos vai apresentar pra gente. Aqui está a Elaine, que é a mãe dele. Apresenta seus irmãos pra gente aqui. O Gabriel, a Maria, a Sofia, a Ana Laura, a Emily, o Gabriel... O Gabriel e o Samuel são gêmeos, né? É. Aí aquele ali é o Rian. E tem o outro irmão seu, né? É, o Vitor. Só que a situação é a seguinte. A Elaine mora com os filhos aqui, de favor, aqui nesse barraco, nessas condições. Só que ela vai ter que deixar esse local. Ela vai ter que sair daqui. Elaine, e você não tem pra onde ir? Não, eu não tenho pra onde ir. Não tem casa pra mim morar. Não tem lugar pra mim com meus filhos. O que você vai fazer? Não sei o que eu vou fazer, né? Eu não tenho lugar pra onde eu ir com meus filhos. Elaine, nove filhos dentro de casa. Você não consegue trabalhar porque não tem com quem deixar as crianças pequenas. Como é que está a situação de vocês? Está muito difícil, né? Porque só eu sou pra ajudar. É comida, é roupa, é calçado. Aí está muito difícil. Se não fossem as doações, vocês estariam numa situação ainda pior. Estava, se não fosse a doação. De vez em quando o povo passa doando, estava mais pior. O que é mais complicado aqui, Elaine? O mais complicado aqui é só... O que é isso aqui, Elaine? Quando está chovendo, como é que fica aqui? Quando está chovendo, aí pinga muito, sabe? Entra água aqui, fica alagado d'água aqui dentro. Mói as camas onde as crianças dormem. As pessoas, à primeira vista, pensam, como que você está fazendo para alimentar tantas crianças, cuidar de tantas crianças? Os pais não ajudam? Como é que é? Não, o pai nenhum ajuda, é só eu mesmo. Ajuda as pessoas de vez em quando, ajuda. Mas o pai nenhum ajuda. Quando eles te pedem alguma coisa? Aí quando pedem alguma coisa, quando não tem para dar para eles, dói o coração da gente, né? A gente que é mãe... O que é que eles pedem e você não tem condição, às vezes, de dar? Eles pedem, assim, alguma coisa, um sorvete, verdura. Aí quando não tem para dar para eles, é ruim demais. Dói o coração da gente. E você não consegue trabalhar porque tem cuidado das crianças? Porque eu não tenho como trabalhar por conta deles, né? Aí fica muito difícil. Eu deixei só para ir trabalhar. Fica muito pequeno. Aí você tem que ficar cuidando deles. É, tem que ficar cuidando deles. Você se sente abandonada? Como é que você se sente, Elayne? Eu me sinto abandonada porque eu não tenho família nenhuma por mim. O que você queria que tivesse na sua vida? O que você está precisando agora? O mais que eu estou precisando é só de um lugar de eu morar com meus filhos. Porque eu não tenho para onde ir com meus filhos. Vamos mostrar aqui, Carlos. Mostra para a gente. Então, aqui onde nós estamos, né? E é muito quente aqui, né, Carlos? É, sim. A gente está aqui, gravando a parte da manhã e é muito quente. Quando o sol está bem quente mesmo à tarde, como é que é aqui? Muito calor. Aí fica muito calor. Quando chove, como é que fica aqui dentro, Carlos? Fica tudo lagado ali no chão. Onde é que molha? Ali. Tem goteira para todo lado? Sim. Eu vou até pedir, Carlos, você mostra a sua geladeira para mim? Tá. Aqui tem uma geladeira, né? Tem aqui uma instalação improvisada. E o Carlos vai mostrar para a gente aqui? Olha aqui. O que tem na geladeira aí, Carlos? Nada. Aqui. Água. E aqui, algumas verduras. Aqui é bem apertado. É quente. Aqui vamos entrar nessa parte aqui. Aqui, nessa cama aqui, quem é que dorme? O Vitor. Seu irmão. É o que tem vergonha. De vir aqui. E esse aqui, quem dorme aqui? Eu e o Lian. Vocês dois aqui? Aham. E nessa cama de carro? Nessa? É. Dorme o Gabriel, Samuel e a Ember. Senta aqui na sua cama, que vamos conversar comigo. O que você queria ter, se você pudesse agora, Carlos? O que você daria para a sua mãe e para os seus irmãos? Uma casa para morar. Dia das Crianças está chegando aí. O que você queria ganhar de presente no Dia das Crianças? Um celular para estudar. Porque hoje, o Carlos, ele estuda, o Conselho Tutelar traz aqui o material, mas você não tem como ter aula online. Não tem. Aí, como é que você faz para estudar? Faz a tarefa que nos trai. Mas você não consegue assistir aula online? Não. Voltando aqui para essa outra área, falando aqui com a Elane mais uma vez. Elane, hoje, o que você mais precisa é de um lugar para morar com os seus filhos? É, o que eu mais precisa é de um lugar para morar com os meus filhos. Porque eu não tenho lugar para onde ir com eles. Porque apesar de tanto problema aqui, de goterá, de muito calor, você precisa e vai ter que sair daqui? É, aí eu vou ter que sair daqui. E hoje você não tem para onde ir? Não, não tem não. Não tem para onde ir. E se chegar o ponto de você ser expulsa daqui, ter que desocupar aqui, você vai para onde? Eu não sei para onde é que eu vou, porque eu não tenho lugar de ir com meus filhos. A cidade, onde lá para onde eu moro, é pagar aluguel. E eu não dou conta de pagar aluguel, que é muito caro. Tanto voltar para o Tocantins ou ficar aqui, tudo está difícil para você? Está, tudo está difícil para mim. Porque eu tenho que pagar aluguel e aqui eu não tenho lugar de morar. Quando você senta aqui, que você está fazendo ali uma oração, que você está conversando com Deus, o que você fala para Deus? Eu penso para Ele, para me ajudar, para o lugar de eu morar com meus filhos, para eu viver na rua com meus filhos. Você tem medo de chegar a esse ponto, de viver nas ruas? Eu tenho medo, muito medo, viver na rua com meus filhos. Aí eu já chorei demais, todo dia eu choro, todo dia eu peço, desço para Deus. O que você pede para Ele? Eu peço para Ele, para não deixar nada acontecer comigo, com meus filhos. Nem para a rua com meus filhos. Nem para a rua com meus filhos.